Hoje eu vou começar esse programa do churrasqueadas, te perguntando, qual é a carne que você mais gosta de churrasquear? Eu particularmente, gosto muito, é do bom contra filé. E ó, nós vamos fazer essa churrasqueadas, acompanhado com o molho biquinho, que vai encantar até aquele tiozão chato. Ei, churrasco ruim, esse aqui vai ficar um espetáculo. Mas o churrasco começa com um bom braseiro, vamos lá acender a churrasqueira? Aí você pega um álcool gel, bota bem aqui no meio da churrasqueira, pega um fósforo, riscou, aí você coloca a nossa grelha aqui, já já forma o braseirão. Vamos lá continuar nossa receita? O contra filé, é um corte muito saboroso, que ele fica descansando assim, em cima do lombo do boi. Olha só que espetáculo, tem determinada região aí, que chama contra filé de lombo bovina. É uma peça, que dá mais ou menos, entre 6 e 8 quilos cada uma. É muito saborosa, você vai pegar um pedaço bacana aqui, cortar mais ou menos, uns dois dedos. O contra filé, é um corte tão saboroso, que ele tem várias texturas, e sabores diferentes do outro. Lá no comecinho do contra filé, bem junto ao orçém, você extrai um corte argentino, que é um espetáculo, que é o orro de bife. Logo em seguida, vem o bife ancho, e depois você extrai, o bife do chorizo. Hoje é um contra filé, acompanhado com molho de pimenta biquinho. E como a gente está falando em pimenta biquinho, você pega a pimenta biquinho, que não arde. E vai cortá-la, bem miudinho assim. E você aí, que está torcendo o nariz, não gosta de pimenta? Com essa aqui, você pode fazer, que é uma pimenta, que não arde. É muito saborosa. Delícia! Pega uma gamelinha bacana dessa, põe tudo aqui, para ficar aquele molhão top. Top das galácias. Segue a gente lá no Instagram, lá você vai conseguir falar comigo ao vivo. Vê os bastidores, o diretorzinha molano. Vai lá, siga a gente lá também, é muito bacana. Bom, botou a pimenta biquinho aqui, picadinha. Aí você vai pegar alho, bem picadinho também. Vinagre, duas colheres de vinagre. Um belo fio de azeite, um azeite de boa qualidade. Uma boa pitada de sal. Suco de limão. Que bacana! Que top! Que linda! Mexeu, misturou. Nossa, que espetáculo ficou esse molho. Em cima do contra filé, vai ficar um tesão. Aí você reserva. Pega esse contra filé, espetacular. Uma pitada de sal. Bota sal aqui do outro lado também. Churrasco é teu? Você põe sal do jeito que você quiser. Quer pôr sal assim? Então põe. Salgou. Braseno nele. Coisa linda. Olha o cheadão. Coisa espetacular. É um grande prazer churrasquear gente. Que que é isso? Daqui a pouquinho você vira. E chap nele. O trabalhão danado que a gente vai ter. Olha esse contra filé. Olha só. Aí você bate o excesso de sal. Certo? Vira. Agora a gente vai acrescentar. O molho de pimenta biquinho. Aquele molhão bacana que você fez. Faz esse acabamento aqui agora. Olha isso. Olha o cheiro gostoso. Ela não arde. Ela é uma pimenta de cheiro saborosíssima. Aê tiozão. Não vai reclamar mais do churrasco. Que top. Que lindo. Agora deixa mais uns minutinhos. E chap nele. Marcelo da Cruz. Você está falando que está tentando fazer pão de alho. E não consegue. Clique aqui nesse link. Que você vai ver a variedade de receitas de pão de alho. Cada uma mais fácil que a outra. Seu Eliseu Thundercats. Você está falando aí. Que você descobriu. Que você é cunhado do cunhado. Cara. Eu também sou. Olha a situação nossa. Wesley Oliveira da Silva. Para começar. Eu não sou velho não. Tenho 28 anos. E esse negócio aí. Você morde fronho. E quer que a gente morda também. É isso? Foi o que você perguntou? É o que você quer saber? Afonso Luciano de Oliveira. Você quer saber qual é o modelo de faca? Ah, a faca é da Start. Vai lá no nosso site. Você vai conseguir comprar uma igualzinha velho. Olha essa churrasqueada aqui. Olha isso. Olha o espetáculo. Você gosta de carne bem passada? Deixa mais tempo. Essa aqui está ao ponto. Se aquele cunhado chato. Ah, eu gosto de carne. Bem passada. Tudo bem. Só deixar mais tempo na churrasqueira. Delicioso. Hummm. Vai picar eu mesmo? Quer carne? Quer? Toma. Toma. Mas vaza daqui Marimbona. Hummm. Bom. Muito bom. Realmente. Eu adoro o contra filé. Uma das melhores churrasqueadas que eu já fiz. Você aí. Tem uma receita bacana de contra filé, como essa aqui? Escreva aí no comentário. Quero saber. Boa churrasqueada. Riscou. Certo? Se conseguir pegar, né? Pega um fósforo. Riscou. Quebrou. Pega outro. Pega um fósforo. Logo em seguida, vem o bife ancho. E depois você extrai. Extrai? É? Pode ir. Pode continuar daí? Rapaz, aquele berenguete estava segurando aqui para ela não mancar. A caixinha, a sacolinha da churrasqueada, velho. Ela estava aqui calçando, agora que eu lembrei. Segue a gente lá no Instagram. Lá você vai poder falar comigo ao vivo. E... Um trinque rouge, que coisa linda. E agora? Ah, não falou que acendeu o fogo. Falei? Vem cá, bem. Você é safado, hein? Se eu tenho carne de pãozinho. Nós já fizemos vários vídeos sobre pão de alho. Clique aqui nesse link. Clique aqui nesse link. Clique aqui nesse link.